Oi, gente! Bem-vindos de volta aqui ao canal. Meu nome é Milena Alves e hoje eu vou falar um pouquinho nesse vídeo porque que eu sumi do canal. Faz tempo aí que eu não gravo vídeos e eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Também vou mostrar um pouquinho do meu domingo pra vocês. Bom, começando porque que eu sumi. Ano passado eu tive que voltar pra Cáceres, Mato Grosso, onde eu morava antes pra terminar a minha faculdade. Eu tinha vindo pra cá e não tinha terminado e eu senti um desejo de terminar. Então voltei lá e fiquei um período aí de quase quatro meses lá pra terminar. Foi assim um intensivão e graças a Deus eu consegui terminar. E hoje eu sou formada, bacharelado e licenciatura em ciências biológicas. Sou bióloga e atualmente estou trabalhando na área. Atualmente eu trabalho como professora, atuo na área de licenciatura e também faço a pós-graduação em microbiologia. E assim foi uma realização pra mim. Era algo que tava me faltando, né? E eu queria trabalhar na área. Então assim, foi uma decisão difícil que o Silas, meu esposo, teve que ficar e eu tive que ir. Passei um tempo lá nos meus pais. Então assim, foi muito difícil a decisão. Foi um período difícil, mas eu consegui ir, terminar e agora estou trabalhando na área e bem realizada e me especializando aí também em microbiologia. E também mudamos de casa. A gente morava em Colombo nos últimos vídeos e a gente mudou pra cidade de São José Pinhais, que atualmente onde a gente está morando. Então assim, foram momentos de muita mudança que a gente teve que passar. Então tava muita coisa na cabeça e eu não tava conseguindo voltar aqui pro canal até passar pra vocês. Mas agora estou de volta. Vai ter muitos vídeos aí pra vocês de dicas de como que tá agora, né? em 2024. Preço, mercado, bairros. Se vale a pena voltar pra Curitiba. Então não perca os próximos vídeos. E agora eu vou mostrar um pouquinho do meu domingo pra vocês. Eu tô indo num shopping, Jardim das Américas. É um shopping que fica próximo aqui da minha casa e eu gosto bastante. Então vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês e conversar mais um pouco com vocês. Então continue assistindo o vídeo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e me dê uma força aí pra eu estar voltando. Ó pessoal, um dos bairros que eu quero mostrar aqui no canal é o bairro de Jardim das Américas. É um bairro super localizado e muito bonito, assim. E tem tudo, assim, por perto e direto num bairro. Aqui tem uma farmácia, ali tem um mercado super grande e ali já é o shopping. A gente tá chegando. Pessoal, finalizando o vídeo de hoje, vou apresentar pra vocês um casal de amigos nossos, que tá aqui, a Ellen e o Max. Eles vieram também, vieram de Fortaleza, vieram aqui pra Curitiba e a gente se conhece através do canal. Eles assistiam o vídeo da gente, a gente se encontrou, se conhece. Tá aí há um ano já, como amigos e hoje a gente faz parte da mesma igreja, se conhecemos e viramos amigos. E foi através aqui do YouTube, do canal. Depois eu vou fazer um videozinho com eles, eles já aceitaram. Então já sigam aí o canal, não percam os próximos vídeos. Também comentem os vídeos que vocês querem, me apoiando pra eu voltar a gravar também. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, abraço e até o próximo.